Música Acordar cedo, deixar o bairro onde mora e enfrentar uma fila de madrugada para conseguir uma consulta para o filho. Essa tem sido a rotina da vendedora Patrícia Ferreira. A gente chega nesses pontos de atendimento, longo à distância, e muitas das vezes a gente não tem o atendimento que a gente espera. Dá uma revolta para a sociedade, porque todos os anos que tem eleição, nós votamos, nós saímos das nossas casas, muitas vezes deixamos o que fazer para contar com aquele voto de confiança ali e chegar a esse ponto. O nosso exposto necessita de um reparo. Essa é a realidade vivida pela maioria dos moradores do bairro Lagoinha. Enquanto isso, esta unidade básica de saúde está fechada. Construída em 2012, nunca foi inaugurada. Em 2013, foi depredada, destruída por vândalos. Em 2015, passou por uma reforma, onde foram gastos cerca de 200 mil reais. Mas hoje, a realidade continua a mesma, fechada e sem atendimento ao público. Entramos no posto, juntamente com o presidente da Associação de Moradores do bairro Lagoinha, pelo mesmo espaço utilizado pelos bandidos. Tomada pelo mato e lixo, a unidade está em situação precária. Dentro, o quadro não muda. Sujeira por todo lado. Muitas portas foram levadas, outras simplesmente quebradas. Extintores e toda a fiação elétrica também foram arrancados. Segundo Edilson Matias, a obra orçada em mais de 700 mil reais, teve cadeiras e equipamentos dentários furtados. Ele afirma que no passado existia um segurança por parte da prefeitura para manter a ordem. Hoje, nem isso mais existe. A gente pede aí da gestão municipal, do secretário de saúde, que coloque alguém. Eu sei que o contrato foi rompido, mas tem como colocar uma alternativa aqui. Eu estou dando uma alternativa. Eu coloco alguém com o CDS para tomar um contrato vigilante, em forma de CDS. Eu não sei se é legal isso, juridicamente, mas que usa advogado, a procuradoria do município. Acho uma alternativa para que o posto não possa novamente ser todo destruído. Os moradores pedem socorro, reclamam da distância que precisam percorrer em busca de atendimento médico, além de precisar acordar muito cedo. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para pegar a ficha. Ainda para agendar, para consultar. É só na emergência que a gente vai na UPA. A população precisa e realmente não tem o apoio das autoridades constituídas com o nosso prefeito. Prometeu ser eleito e olhar com muito cuidado aqui para o bairro Lagoinha e não aconteceu que até agora nada. Ou a gente corre para o Amelto Goldin, ou então a gente tem que ir ali para o posto da Rua 10, na Nova Porto Velho. A gente tem que acordar às 3 horas, 4 horas da manhã, para poder pegar a ficha lá. E ali no Amelto Goldin do mesmo jeito, porque aqui não funciona. O secretário municipal de saúde, Alexandre Porto, disse que o problema acontece com mais 5 postos de saúde em Porto Velho e que este não há previsão para abrir. Nós temos hoje carência de servidores, nós estamos com dificuldades até para manter os postos que já existem, é problema de infraestrutura, falta de servidores, quer dizer, então fica difícil prometer alguma coisa. É como eu disse, estamos levantando dados, agora vamos ver o que vai ser possível fazer. Para você que está nos questionando sobre a abertura do posto, já passou por duas administrações. Se é tão fácil assim, por que não foi aberto anteriormente? Então nós temos que ter um cuidado, é responsabilidade, porque abrir é muito simples, agora a questão é manter depois. Para você ter uma ideia, só de vigilância no ano passado foi gasto mais de 10 milhões e meio de reais. Imagina se nós pudéssemos aproveitar parte disso para melhoria da nossa estrutura, melhoria dos nossos serviços que são oferecidos à população. Então, vamos lá.